O cantor MC Zahack pediu oficialmente para deixar a Fazenda 16 na tarde deste domingo 27, embora o momento não tenha sido exibido ao vivo pelo Play Plus. Os demais participantes comentaram o ocorrido e revelaram que o funkeiro já demonstrava vontade de sair do reality desde o início da temporada. Durante uma conversa na cozinha, Babi Muniz contou que essa não foi a primeira vez que MC Zahack expressou o desejo de sair. Ele foi lá, pediu pra sair, conversaram com ele e ele voltou, relembrou a influenciadora. Babi também afirmou que o artista chegou a dividir com os colegas o que ouviu da psicóloga. Tem gente torcendo por você. É o que sempre dizem para todo mundo, que você é favorito, que pode ganhar, que o Brasil te ama, comentou a ex-paniquete, antes de chamar Vanessa para confirmar a história. No entanto, o corte para a área da piscina interrompeu o restante da conversa. Vale lembrar que em 13 de outubro, Vanessa Carvalho também tocou o sino, mas acabou retornando à sede após ser convencida pela produção a permanecer no programa.